Olá minha turma, bom dia! Vamos rever essa feira linda aqui de Itabira, da nossa Itabira aqui Rever mais uma vez essa feira linda, essa feira maravilhosa da nossa Itabira, Pernambuco Do nosso interiorzão aqui de Pernambuco, do nosso Nordeste Então vamos rever mais uma vez, né? Começando, vamos começando por aqui Para mostrar para os nossos amigos e as nossas amigas aí, né? Nesse mundão de meu Deus aí, por esse mundão afora aí, ó Já começando aí por aquela rapadurinha gostosa, né? Tomar aquela aguinha gelada aí, ó Pegar de pertinho aqui com a licença do meu amigo, entendeu? Rapadurinha gostosa, um manguitinho aí legal, entendeu? E revendo aí todas as plantas Quem gosta de planta vem para cá, para a feira de Itabira, Itabira, Pernambuco Entendeu? Que fica aqui em São José do Egito e afogado em Saicadeira É isso? Vem para cá, olha o peitinho aí, ó Coisinha linda, coisinha maravilhosa aí Para quem gosta de criar, entendeu? Aqui é Itabira, viu? É Itabira, Itabira, Pernambuco Vem para cá para vocês verem as maravilhas que nós temos aqui Para vocês Tudo que vocês procurarem Nós temos para vender para vocês aqui, falou? É... Nossos amigos aqui tem de tudo para vender para vocês Para os nossos amigos As nossas amigas, né? Aí, olha Prutinha aí Para fazer aquela salada gostosa, né? Aquela salada gostosa depois do almoço Aqui, ó Temperinho aí Para temperar a comida Depois de fazer aquela salada gostosa Aquela salada maravilhosa, né? Para saborear, hein? Aqui, ó Nosso amigão aqui Vendo o seu peixinho aí também Entendeu? O peixinho aí, ó Isso aí, ó Para tomar com aquela lapadinha de cana E comer com o seu peijão gostoso também Entendeu? Vem para cá, vem para cá Vem para cá Aí, ó Aqui as maravilhas Que nós temos para mostrar para todos vocês aí Falou, gente? Maravilhas As coisas boas que nós temos No nosso interiorzão aqui de Pernambuco É Interiorzão de Pernambuco Aqui no nosso Nordeste Para vocês verem Para ter riqueza aqui Tem coisas boas Para mostrar para nossos amigos As nossas amigas Entendeu? É, gente Aqui, ó Aqui é o melhinho maduro Para fazer a canjica, né? Fazer aquela canjica gostosa Para amanhada, né? Comer com a carninha de galinha Entendeu? Comer o melhinho assado também Aqui é em Itabeira Itabeira Neguinho Vitor Vianda Neguinho Vitor Vianda Neguinho Vitor Vianda É só botar, puxar no microfonezinho Ou entrar no tecladinho Neguinho Vitor Vianda, viu? E faz para seus amigos também Neguinho Vitor Vianda Vitor Vianda Neguinho Vitor Vianda Obrigado, meu parceiro Obrigado Obrigado E estão mostrando aqui Mais uma vez, meu gente Desculpa aí Que é assim mesmo O nosso trabalho E o rapaz perguntou aqui Eu tinha que conversar com ele Dar atenção, né? A nossa parceira É lógico, né? Dar atenção A nossos parceiros Aqui A nossa parceira Quem perguntar Estamos para isso Para informar Passar informação Conversar Bater papo Dialogar Que o bom é isso, né? Temos que estar sempre dialogando Dialogando Batendo papo Com nossos amigos Nossas amigas, né? E estamos aí Na paz de Deus Mostrando as belezas As coisas boas aí, ó O pessoal fazendo Aquele lanchinho gostoso aí Pastelzinho Salgados aí Caldinho de cana Café Chazinho de todo tipo Que procurar É ao lado do mercado público Entendeu? É Mais uma vez Nosso amigo Batista Aí, né Batista Caba do gato Caba bom Valeu, meu parceiro Mostrando aqui As coisas maravilhas Que nós temos aqui No nosso sertão de Pernambuco Né? Para nossos amigos Nossas amigas Aqui aquela batatinha doce Aquela batatinha doce Goma aí Eu vou pegar essa tapioquinha Entendeu? Macaxeira De tudo que temos aqui Para os nossos amigos Nossas amigas Entendeu? O bancão de verdura aí Todo tipo de fruta Verdura Tempero Que quiserem Procurarem Aqui nós temos Entendeu? Feijãozinho maduro aí Se você puder ajudando Se você puder ajudando vocês A chupe De tudo nós temos aqui Para vocês Porque amigos Ela está pedindo E porque ela está precisando Entendeu? Que estudo Para atender ao pedido Dos nossos amigos As nossas amigas Entendeu? É maravilhoso Não é bom? Não é bom Está sempre revendo Sempre revendo Essas maravilhas Então a gente Quer levantar De manhãzinha E nosso pai Poder nos dar A oportunidade De nós estar Mostrando Essas coisas Maravilhosas Essas coisas boas Para os nossos amigos Nossas amigas aí Não é verdade? Não tem palavra Essa pessoa não tem palavra Para agradecer tanto a Deus Agradecer tanto a Deus Nosso pai poderoso Isso é maravilhoso Enquanto podemos Enquanto temos As oportunidades De estar mostrando As coisas boas Que nós temos Nesse mundão De meu Deus Entendeu? É muito bom Muito maravilhoso Entendeu? É como eu sempre falo Muitas vezes falta palavra Para agradecer tanto a Deus Nosso pai poderoso Para dar essa oportunidade De nós estarmos Sendo as caminhadas Do dia a dia Mostrando aqui A bancona Do nosso amigo aqui Pode mostrar aí Opa aí meu parceirão Na boa Na paz de Deus Aqui A bancona aqui Do nosso amigo Nosso amigo Como é que é O nome do seu nome? O nome do seu nome O nome do meu patrão Jeff Jeff Pachão Jeff Jeff Pachão Valeu meu parceiro Muito obrigado Minha joia Oba A banca do nosso amigão Aqui fica ao lado Do mercado público Aqui Mais um parceiro Quiserem assistir Quiserem assistir depois A Neguinho Rita Viana Puxa no Youtube Já está Neguinho Rita Viana Já está lá Neguinho Rita Viana Aí meu parceiro Valeu Fica com Deus Fica na paz A feira de Itabeira A feira de Itabeira Pernambuco Aqui entre Afogados da Engazeira E São José do Egito Entendeu Do nosso Nordeste Aqui no interiorzão Do Pernambuco Mostrando para a nossa turma Aí Nossos amigos As nossas amigas Entendeu Já agradecendo A todos vocês Pela oportunidade Que vocês dão De nós estar na telinha De vocês aí Sempre agradecendo Não podemos Não podemos esquecer É isso É gente Está aqui Falei para vocês Aqui aquela Brassourinha de palha Aí Para varrer Nossos terreiros Nossos quintais Entendeu Aqui é o que A cabacinha Cabacinha Colher de pau Entendeu A bochinha aí Para lavar As suas vasilhas As suas alumínas Fica tudo brigando Tudo bonitinho Entendeu E aqui As maravilhas As coisas boas Entendeu Banca grande Recheadinha De tudo Aí Entendeu Chegar mais pertinho Aqui Com a licença Nossos amigos Aqui Entendeu Para mostrar Aqui Essa aqui É a vassoura De fibra A vassoura De fibra Para varrer Os seus pisos Nessas cerâmicas Aqui Chapeuzinho De palha Para quem sabe O que é isso E quem não sabe Também já está vendo Maravilhoso Maravilhoso De tudo Tem aqui Tem o gengibra Tem o melzinho De engenho Tem o filão Para bater O seu tempero De tudo Tem aqui Entendeu Banquinho Lá mais na frente Entendeu Banquinho Aqui De tudo De tudo Tem Falou Essa feira É maravilhosa É muito grande Aqui em Itabira Pernambuco Entendeu Aqui em Itabira Muita gente Muita gente Entendeu Feira boa Bons atendimentos Entendeu É É Repassando as coisas Boas aqui Para nossos amigos Mercadorias boas Com preço Qualidade E bom atendimento E bom atendimento Eu te falo Eu te falo de verdade Pepino A uvinha Entendeu A laranja A tomate A manguinha Fazer aquela salada gostosa Aquela salada maravilhosa Vem para cá Vem para cá Vem para a feira de Itabira Para a feira de Itabira Para fazer aquelas comprinhas Ficar todo mundo feliz Quem compra Sair feliz Quem vende Ficar feliz também Ficamos todos satisfeitos Que Deus é bom É maravilhoso Por dar essa oportunidade Sempre Para nós Até desse jeito Entendeu Então Sempre mostrando As coisas boas As maravilhas Para todos vocês Para nossos amigos E nossas amigas Entendeu Desse jeito Aqui em Itabira Itabira Nossa cidade Itabira Nossa linda Itabira Entendeu Nossa linda Itabira Aqui no Pernambuco Muito bom gente Muito maravilhoso De estar mostrando Isso aqui sempre Para todos vocês Entendeu Quando nosso pai poderoso Dá a oportunidade De estar na telinha De vocês aí Mostrando essas coisas bonitas Essas coisas maravilhosas Não é isso Só temos a agradecer A Deus Nosso pai poderoso Por essa oportunidade E a todos vocês Também A todos vocês Por essa oportunidade De nós estarmos Na telinha de vocês Sempre Vocês estão sempre Se inscrevendo No canal De Neguinho Vitor Viana Não é isso É gente Obrigado Obrigado Mesmo Já agradecendo A todos vocês Adeus primeiramente Segundo a todos vocês É meu patrão Então Então gente Aqui é a feira De Itabira Itabira Pernambuco Falou E então Estou finalizando aqui Entendeu Estou finalizando Essa filmagem Para não ficar muito Cansativo Para vocês também Desse jeito Para não ficar muito Cansativo E também Já ir para outra Localidade E pegar outras Filmagens Falou Valeu gente Muito obrigado Fica com Deus Fica na paz Que Deus abençoe A todos Valeu E não se esqueçam Se inscrevam No canal Ative o sininho Deixem o joinha E deixem os comentários Valeu Meu Muito obrigado Fica com Deus Fica na paz Que Deus abençoe A todos gente Valeu Fui